Oh não! O gato está preso na árvore! E aí! Não se preocupem, o bombeiro vai salvar o gato. Parece que o gato machucou a sua perna. Veja, ele mudou a sua profissão de bombeiro para médico. Parece que a perna está quebrada. Deve ficar melhor com uma faixa de ajuda. Lembrem-se de se ajudar sempre um ao outro em situações difíceis. Até a próxima vez!